Então vamos resolver esse exercício sobre a lei de Gauss. Então eu tenho uma carga Q qualquer dentro de uma esfera com raio R. Então eu já tenho dois parâmetros. Eu sei que eu tenho uma carga Q qualquer e um raio R. Se eu dobrar o valor de R e mantiver o valor da carga, bem como o formato esférico, o fluxo elétrico sofrerá alteração? Se sim, quantas vezes ele aumentou ou diminuiu? Então vamos ver se sofre alteração. Então eu vou calcular o meu fluxo elétrico para dois casos, para quando o raio da minha superfície for R e para quando ele for 2R, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular para R. Então como é que a gente calcula? Primeiro passo, vamos calcular o valor de E, beleza? Primeiro passo é calcular o valor de E. Vamos lembrar como é que calcula o campo elétrico? Simples. Era K vezes carga geradora, ou seja, a carga interna lá, né? Então aqui a nossa carga geradora é o Q minúsculo, dividido por D ao quadrado. D ao quadrado, aquele D é a distância, né? E aqui como a gente tem uma distância da carga em relação à superfície que a gente está considerando, essa distância vai ser o próprio raio, beleza? Então K vezes Q é R ao quadrado. Esse é o valor do campo. E aí o que eu vou fazer? Vamos calcular, vamos ver então qual que é a área. A área vai ser quanto? 4 e R ao quadrado. Beleza? Aí o que eu faço? Multiplico esse por esse. E aí o que acontece? Tenho que multiplicar, obviamente, para calcular o meu fluxo, eu preciso pegar o meu vetor campo e multiplicar pelo meu vetor área, minha própria área. E aí quando eu fizer essa multiplicação, calcular essa integral fechada, eu vou ter K vezes Q. Aí esse R vai cortar com esse R, então eu vou ter K vezes Q vezes 4π. Ou melhor, né? 4π vezes K vezes o Q ali. Então esse aqui é o valor quando eu estou só com o raio. Quando eu dobro esse raio, então vamos lá, vamos calcular o E. Primeira coisa é calcular o campo. Então meu campo continua K vezes Q, né? Só que aí eu vou ter que colocar o valor desse 2 vezes R, é o dobro do raio, ao quadrado. Portanto eu vou ter 2R, tudo isso ao quadrado, que vai ser igual a K vezes Q, dividido por 4R ao quadrado. Beleza? Então esse aqui vai ser o meu campo elétrico para quando eu tiver o dobro do raio. Beleza? Agora, e a minha área? O que acontece com a minha área? Veja, a área vai ser, continua sendo 4π, só que o raio vai ser 2R, que vai estar ao quadrado. Beleza? Isso vai ser igual a quanto? 4π vezes 4R ao quadrado. Logo, vou ter quanto? 16π raio ao quadrado. Beleza? Agora é só multiplicar esse por esse daqui, e aí eu vou ter, vou ter quem? Vou ter o meu fluxo elétrico. E aí o K vezes o Q se mantém, só que quem que vai cortar? O R ao quadrado desse, corta com o raio desse, e o 4 vou simplificar com 16, que vai dar 4. Portanto vai dar quanto? 4π. 4π vezes K vezes Q. Esse vai ser, então, o valor para quando eu tiver o dobro do raio, e para quando eu tiver o raio, vai ser 4πKQ. Como deu para ver, ambos deram o mesmo valor aí, tratando em partes literais, não é um exercício que você tem os valores definidos, mas em partes literais a gente provou, então, que dá a mesma coisa. Portanto, se eu tiver a minha geometria, no caso da esfera isso conta, mas se eu tiver a minha geometria e eu aumentar essa geometria proporcionalmente, acontece que a minha área, o que acontece com a minha área? Quando eu aumento a minha geometria, eu distancio ali, aumento, então, a superfície, no caso aqui é uma esfera, estou com a minha carga, e aqui é o círculo. Eu estou aumentando a fronteira que eu estou considerando da superfície. Quando eu aumento essa fronteira da área, eu estou aumentando a área, mas, consequentemente, eu estou aumentando a distância em relação à superfície. E aí o que acontece? Eu estou aumentando essa distância, e aí o que acontece? Ao aumentar a distância, já que o meu campo é inversamente proporcional ao raio, então, se eu aumento a distância, o que acontece com o meu campo? Ele cai. Então, o aumento da área, eu vou ter uma queda do campo. Como eles estão multiplicando, o aumento aqui do A vai ser proporcional à queda do E, portanto, vai ser um valor constante. Então, se eu aumentar o raio, vai aumentar a área, e o campo elétrico vai reduzir proporcionalmente. Como eu estou multiplicando, vai dar um valor constante. Portanto, se você fizer esse aumento proporcional da sua superfície, considerar uma superfície maior, vai dar na mesma. Beleza? Vai dar a mesma quantidade, vai dar o mesmo número de linhas de força, porque elas não vão sofrer alteração, porque você aumentou a área, aumentou a superfície considerada. Beleza? Então, a única coisa que vai mudar mesmo, seria se você mudasse a carga, ou se você mudasse a geometria. Mas a mudança desses parâmetros geométricos, se for ocorrer esse aumento proporcional, o valor do fluxo elétrico vai se manter inalterado. Então, não vai ter aumento. Não tem como calcular quantas vezes aumentou ou diminuiu. Então, não sofrerá alteração. Não altera. Não altera. Então, o nosso fluxo elétrico vai se manter inalterado. Beleza? Então, esse era o exercício, e deu para perceber uma certa propriedade do fluxo elétrico, por meio da lei de Gauss. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro nesse exercício. Então, um abraço a todos, e uma ótima semana para todo mundo. E tchau!